Antes de começar o vídeo, galera, lembrando que tá rolando promoção lá na MypeCard. A cada 50 reais em compra, você ganha um cupom pra concorrer até mil reais em créditos lá dentro do site pra você comprar o que quiser. E se você usar o cupom Zuba, além de ajudar muito o canal, você dobra suas chances de ganhar. Então acesse o link aí na descrição pra ler todo o regulamento. E agora sim, bora pro vídeo! Novas cartas da lore do Visus Starfrost foram anunciadas em Cyberstorm Access. Temos uma nova fusão e um novo deck synchro trazendo mais um mundo para esse universo. Nesse vídeo, vamos ver todos esses cards. Então já deixa aí seu gostei pra ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho pra não perder nenhum lançamento. Me segue nas redes sociais ZubaTCG pra acompanhar todas as novidades e bora pro Gosekai! Vamos começar com a Cachitira Extra, que mostra o Visus absorvendo todos os seus avatares até agora. Essa magia rápida tem esse efeito. Se um ou mais monstros exide Cachitira com a face pra cima que você controla forem destruídos em batalha ou por efeito de card, banam o Visus Starfrost da sua mão deck ou zona de monstros. E se isso acontecer, invoque por invocação especial um Vicious Astrolde do seu deck adicional, ignorando suas condições de invocação. Se esse card for banido, você pode escolher um dos seus Visus Starfrost banidos, adicione-o à sua mão. Você só pode usar cada efeito de Cachitira Extra uma vez por turno. A fusão do Visus com seus avatares Heart Heart, Reino Heart e Reise Heart é o Vicious Astrolde, que é uma fada fusão de nível 8 com 3 mil de ataque e defesa que tem esse efeito. Visus Starfrost mais um monstro com 1.500 de ataque e 200 de defesa, ou seja, qualquer um dos seus avatares. Deve ser invocado por especial do seu extra deck, banindo os cards acima do seu campo e ao cemitério. Se esse card for invocado por invocação especial, você pode escolher um outro monstro no campo, destrua-o. E se o fizer, esse card ganha ataque igual a metade do ataque ou defesa original do monstro destruído, o que for maior. Não pode ser destruído em batalha. Com essa nova forma, Visus parte para o quinto mundo da destruição, o Primal Planet Kalarian, onde ele vai encontrar com mais um dos seus avatares. Essa magia de campo tem esse efeito. Quando esse card for ativado, você pode adicionar um Mana Dome ou Visus Starfrost do seu deck à sua mão. Os monstros de luz que você controla ganham 100 de ataque para cada regulador que você controla e no seu cemitério. Se um ou mais reguladores com a face para cima que você controla forem destruídos em batalha ou por efeitos de card, você pode escolher um deles. Invoque-o por especial. Você só pode usar esse efeito de Primal Planet Kalarian uma vez por turno. Você só pode ativar uma Primal Planet Kalarian por turno. Esse é o mundo do Mana Dome, que é a junção de Mana, Mundo Natural e Dome, que é um domo de proteção. E o avatar do Visus desse mundo é o Mana Dome Hume Heart, um guerreiro de luz de nível 4 com 1500 de ataque e 200 de defesa que diz. Durante a fase principal, se esse card estiver na sua mão, efeito rápido, você pode escolher o monstro Mana Dome ou o monstro com 1500 de ataque e 200 de defesa que você controla. Destrua-o. E se isso acontecer, invoque esse card por especial. Se esse card for invocado por invocação especial, você pode adicionar um card Mana Dome do seu deck à sua mão. Exceto o Ruin Heart. Você só pode usar cada efeito do Mana Dome Ruin Heart uma vez por turno. Visus é inspirado nos 10 avatares de Vishnu, e esse monstro é a representação de Vamana. Por isso, ele é mostrado com pernas longas. Segundo o mito, Vamana, com um passo, abrangiu toda a existência e além. Por isso, também esse mundo tem essa árvore sagrada, que parece ser um mini-universo com os temas que já vimos na lore do Visus. A Mana Dome Heartless é uma representação do mundo do Scotty Claw, e é uma fada de terra nível 2 regulador com 0 de ataque e 2000 de defesa que diz. Se você controlar um Visus, Star Frost ou um monstro com 1500 de ataque e 200 de defesa, você pode invocar por especial esse card da sua mão. Você só pode invocar o Mana Dome Heartless por invocação especial uma vez por turno, dessa forma. Se esse card for destruído em batalha por efeito de card, você pode invocar por especial o Mana Dome Heartless do seu deck. Além disso, os monstros sincro que você controla ganham 500 de ataque durante cada fase de batalha nesse turno. Já o Mana Dome Miki representa o mundo do Tire Lament, e é uma fada de água de nível 2 regulador com 0 de ataque e 1800 de defesa que diz. Se você controlar o Visus, Star Frost ou um monstro com Miki entre os de ataque e 200 de defesa, você pode invocar por especial esse card da sua mão. Você só pode invocar o Mana Dome Miki por invocação especial uma vez dessa forma. Se esse card for destruído em batalha por efeito de card, você pode invocar por especial o Mana Dome Miki do seu deck, e depois pode aumentar o seu nível em 2. A magia Mana Dome Imagining mostra o Hume Heartless olhando esses mundos como fruto de uma árvore sagrada. E seu efeito diz, revele o monstro Mana Dome ou Visus Star Frost em sua mão. Compre dois cards, e em seguida coloque um card da sua mão no fundo do deck. Você pode banir esse card do seu cemitério, e depois escolher o monstro que você controla com 1500 de ataque e 200 de defesa. Ele é tratado como regulador até o final desse turno. Você só pode usar cada efeito de Mana Dome Imagining uma vez por turno. A Mana Dome Abyxition mostra a chegada do Visus Astrolde destruindo a árvore dos mundos. E seu efeito diz, escolha o monstro que você controla, destrua-o, e se o fizer, adicione um Primal Planet Kalário do seu deck a sua mão. Se você controlar o Primal Planet Kalário, você pode adicionar uma magia ou armadilha Mana Dome da sua mão, exceto Mana Dome Abyxition. Você pode banir esse card do seu cemitério, invoque por especial um Visus Star Frost, ou um monstro com 1500 de ataque e 200 de defesa da sua mão. Você só pode usar cada efeito de Mana Dome Abyxition uma vez por turno. A Mana Dome Broke Heart mostra a batalha dos dois seres, e ela tem esse efeito. Escolha um monstro regulador ou um monstro síncron em seu cemitério, invoque-o por invocação especial. E se for um monstro de luz, você pode destruir um monstro que seu oponente controla com ataque igual ou menor. Se um Visus Star Frost e ou um monstro com 1500 de ataque e 200 de defesa que você controla, seriam destruídos em batalha ou por efeito de card. Em vez disso, você pode banir esse card do seu cemitério. Você só pode usar cada efeito de Mana Dome Broke Heart uma vez por turno. A Mana Dome Reframing é uma armadilha de resposta que mostra a transformação do Rio Heart. E essa armadilha diz, quando um card de magia ou armadilha ou efeito de monstro for ativado, enquanto você controlar um monstro síncron, nega ativação. E se você tiver um Visus Star Frost ou um monstro com 1500 de ataque e 200 de defesa no seu campo ou no seu cemitério, você pode destruir esse card. Você pode banir esse card do seu cemitério, depois escolher até 3 monstros Mana Dome no seu cemitério, em baralhos no deck. Você só pode usar cada efeito de Mana Dome Reframing uma vez por turno. E o monstro síncron do tema é o Mana Dome Prime Heart, uma fada de luz de nível 10 com 3000 de ataque e defesa que tem esse efeito. Um mais reguladores mais um monstro de luz. Esse card pode atacar um número de vezes a cada fase de batalha, até o número de reguladores usados como matéria síncron. Seu oponente não pode escolher esse card invocado por Invocação Syncro usando um regulador Mana Dome como matéria com efeitos de card. Se esse card invocado por Invocação Syncro, com a face pra cima sob o controle do seu dono, deixar o campo por um card do oponente, você pode invocar por Invocação Especial um dos seus Visus Star Frost ou um dos seus monstros com 1500 de ataque e 200 de defesa que está banido ou em seu cemitério. Visus encontra mais um dos seus avatares e em breve eu vou explicar aqui no canal o que significa cada mundo e cada avatar dessa história. Então se você quer ver isso aqui no canal, já comente aí embaixo. Comente aí também o que achou do deck de Mana Dome. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei, compartilha com seus amigos e grupos pra ajudar o canal. Se você quiser e puder, considere virar membro e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.